Quem é que não tem um bebezinho em casa? Quem é que não gosta de um bebezinho? Todo mundo gosta, mas você tem que ficar atento, viu? Porque os quilos a mais oferecem riscos para mãe e bebê. Com alguns cuidados é possível manter uma gestação saudável. Se você quer um bebezinho saudável, se você quer cuidar do seu bebezinho, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar dessa gestação. E começa logo desde o início. Por isso que é importante ter um planejamento para se ter um bebezinho. Atenção nossas lindas jovens, as mulheres que estão aí e que não sabem ainda se querem ou não ter um bebê. É importante que você tenha todos os cuidados necessários para não ter uma gestação que você, de repente, não estava preparada. Mas se você está preparado para uma gestação, é importante que ela seja saudável. E aí a gente traz algumas dicas. Primeiro, você tem que se planejar. Segundo, para ter uma gestação saudável, você tem que ter todos os cuidados logo desde o início. Confere. A Iva Amorim tem 39 anos. Há pouco mais de 5 anos, tentou engravidar e sentia dificuldades. Na época, estava com 114 quilos. Decidiu procurar ajuda profissional. Foi quando descobriu que o sobrepeso poderia estar interferindo no sonho de ser mãe. A minha obstetra comentou que o sobrepeso dificultava a ovulação. Então, ela me orientou ir na nutricionista e fazer um exercício. Aí eu fui na nutricionista, ela passou a dieta e comecei a fazer academia. Eu comecei a fazer em dezembro e em março eu já tinha perdido uns 8 quilos e foi quando aconteceu a gravidez. Quatro meses depois e veio a tão sonhada notícia. O desafio agora era não alterar o peso para não comprometer a gestação. Para isso, fazia o acompanhamento constante com obstetra, nutricionista e cardiologista. Deu certo. Hoje, Murilo tem 5 anos e brinca bastante. Há dois anos, uma nova gravidez. Dessa vez, não planejada. Chegou a pesar 126 quilos, o que fez com que o parto tivesse que ser feito 3 semanas antes do previsto. Na primeira gestação eu tive problema com a pressão e na segunda gestação eu tive tanto problema de pressão como já no sétimo mês eu desenvolvi diabetes gestacional e tive um problema sério de coluna, dores fortíssimas na coluna. Na segunda gestação eu fui para o parto com a indicação de cesariana e ligadura de trompas. Só que o parto foi complicado, foi difícil para médicos acessar o útero, tinha muita aderência também por conta do peso e aí demorou muito e eu já não estava muito bem e acabou que ela não fez a ligadura de trompas. Essa especialista explica que a obesidade quase nunca é levada em consideração pelas famílias quando planejam a gravidez. Mas, segundo ela, é um fator preponderante que pode comprometer a fertilidade. E ela explica o porquê. A obesidade e o sobrepeso, eles podem influenciar negativamente na fertilidade porque altera o padrão hormonal dessas pacientes. Então, a mulher obesa, ela vai ter, muitas vezes, menos ovulação, ela vai ovular menos e isso, consequentemente, vai repercutir na fertilidade dela. Muitas vezes, isso é a causa da infertilidade, é a anovulação, a não ovulação. A obesidade provoca muitas alterações no organismo, tais como a diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares e também disfunções hormonais que podem levar à infertilidade para ambos os sexos. Diante disso, só tem uma alternativa, emagrecer. Ainda de acordo com ela, a obesidade pode se tornar um gatilho para desencadear outras doenças, como a diabetes e a hipertensão, como aconteceu com a IVA, na segunda gestação. Por conta disso, no processo gestacional, mulheres com sobrepeso precisam monitorar a balança para evitar o ganho de peso durante a gravidez. A gente tem uma tabelinha, já na obstetrícia, que compara o IMC com o ganho de peso ideal na gestação. Então, o ganho de peso ideal de uma paciente de sobrepeso e obesa não deve passar de 7 quilos, certo? Ela vai ganhar menos de 1 quilo por mês. Então, é esse o cuidado no pré-natal que a gente deve ter. E os problemas também vêm para as crianças, que podem desenvolver doenças como a diabetes e até mesmo o sobrepeso e a macrossomia. Na paciente que desenvolve diabetes, um dos problemas é o crescimento maior desse bebê, que a gente chama de um bebê macrossômico. Então, essa complicação de um bebê maior do que o esperado para a idade gestacional dele pode trazer complicações para o parto, complicações pós-natais. Então, é um bebê que a longo prazo já tem alguns estudos que mostram que eles também têm uma associação maior de obesidade na infância. A nossa personagem, a Iva, por exemplo, descobriu que desenvolveu diabetes gestacional aos 7 meses da segunda gravidez. Depois de passar do susto diante dos problemas enfrentados nas duas gestações, a Iva hoje é só alegria com a evolução do pequeno Murilo, de 5 anos. E tem todo um acompanhamento para que os filhos não venham a ter obesidade. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.